A atriz de Malhação encara o Enem com o sonho de estudar fora e de contraria a dica dos pais. Valentina Burke quer cursar artes dramáticas, filha de atriz Adriana Prado. Ela disse que pais pediram que ela permanecesse no plano B, ser uma atriz medíocre no Brasil, eu acho. A atriz Valentina Burke, de 16 anos, prestará o exame nacional de ensino médio, o Enem, pela primeira vez neste ano. Estreando na Globo, na pele da personagem Belinha, em Malhação, a jovem quer cursar cinema, com ênfase nas artes dramáticas, segundo ela. Contra a sugestão dos pais, porque os pais querem que ela seja uma menina medíocre aqui no Brasil, trabalhando na empresa mais horrível do mundo. Eles queriam que estivesse no plano B, porque o futuro da gente nunca se sabe. Mas eu tenho um sonho de seguir essa carreira, e isso fala mais alto. Não diz, não vale a pena trabalhar com a coisa que você não ama, não vale a pena trabalhar com a coisa que você não ama. Baixa o aplicativo do G1... Eles queriam que eu tivesse um plano B, porque o futuro da gente nunca se sabe. Mas eu tenho um sonho de seguir essa carreira, e isso fala mais alto. Comentários. Ninguém comentando, coitado.